Olá, eu sou o Nuno Silva, sou líder da equipa de BPM da Inetum e hoje venho falar um pouco convosco sobre gestão de processos de negócio ou BPM, mais conhecido como Business Process Management. Então, a Inetum conta atualmente com 27 mil colaboradores separados por 26 países e especializa-se em 6 áreas de negócio. Hoje vamos falar um pouco sobre a área de software, a área onde eu estou integrado. Na área de software temos essencialmente aplicações de gestão documental e de BPM e temos 4 equipas atualmente. A equipa de desenvolvimento, responsável pelo desenvolvimento da aplicação de gestão documental da Inetum e também com integração com BPM. Os BPMs utilizados atualmente são o K25, uma ferramenta robusta de mercado e bastante completa para clientes mais exigentes e mais recentemente, há cerca de um ano, começamos também com uma ferramenta open source, o Activity, para o mesmo desenvolvimento de fluxos de negócio. Já vemos daqui a pouco o que são fluxos de negócio, o BPM, etc. Temos também uma equipa de gestão de projetos, basicamente a equipa que trata de gestão de comunicação, risco, alterações e com o cliente diretamente. A equipa técnica que desbloqueia situações, resolve incidentes reportados pelo cliente, etc. É basicamente o suporte primeira linha. E a equipa funcional responsável pelos levantamentos, formações, configurações e também apoio ao cliente. Vamos começar. O que é o Business Process Management? Business Process Management ou gestão de processos de negócio é em resumo uma disciplina de gestão que integra estratégias, objetivos de uma organização com expectativas e necessidades de clientes internos ou externos pelo recurso a processos de ponta a ponta. Pode-se dizer que o BPM é bastante completo e engloba vários temas dentro de uma organização, podendo-se estender a várias áreas de negócio. O BPM essencialmente trata o quê? Trata exatamente o quê? Onde? Quando? Porquê? Como? E porquem? Vamos ver já em mais detalhes. Portanto, dentro do Business Process Management, como é que nós implementamos, portanto, com o recurso a fluxos ou processos de negócio? Basicamente, os fluxos ou processos de negócio definem como as organizações executam no seu trabalho as atividades e as tarefas para acrescentar o valor aos seus clientes internos ou externos. Então, o que é que é isto? Clientes internos ou externos? Basicamente, um cliente interno são clientes internos à organização. Estamos a falar, por exemplo, o departamento de contas, o departamento de recursos humanos. Clientes externos à organização são outras organizações a quem essa organização poderá ou não prestar serviços. Portanto, nós usamos BPM para implementar processos que respondam ou que venham a entregar valor a estes três tipos de clientes. Podemos dizer, então, que aplicar BPM nas organizações é concentrar o negócio em processos que agregam valor aos seus clientes. Em relação também aos fluxos de processos de negócio, o que é um fluxo? Um fluxo é basicamente uma sequência de passos ou atividades humanas ou de sistema que, de alguma forma, geram um resultado para um cliente interno ou externo. Como vemos na imagem, terá que haver sempre um input, seja através do preenchimento de um formulário, seja a recepção de um e-mail, seja mesmo uma integração com o sistema interno. Terá que haver, de alguma forma, uma recolha de dados inicial, que será um input para o nosso fluxo. Dentro do nosso fluxo, nós iremos ter um conjunto de passos ou atividades e cada uma dessas atividades irá adicionar valor à decisão ou irá contribuir para o output. Imaginemos um exemplo muito simples de, por exemplo, um processo de justificação de ausências de recursos humanos. O input será o preenchimento de um formulário por parte do colaborador, irão haver um conjunto de decisões por parte do superior hierárquico dos próprios recursos humanos, irá haver documentação envolvente e cada elemento poderá dar o seu parecer, de forma a falta, efetivamente, ser justificada ou não ser justificada e esse será o output. Cada uma das decisões de cada um dos colaboradores que estejam envolvidos nesta decisão vai adicionar valor de forma a poder ser gerado o output. Então, vamos falar agora, então, sobre a modelação de processos de negócio. Modulação de processos é basicamente a representação gráfica de uma sequência de atividades que representa, de uma forma clara e objetiva, a estrutura e o funcionamento básico dos fluxos de negócio. Nós podemos dividir a modulação dos processos de negócio em duas fases. Essencialmente, o Aziz, que é como o sistema funciona atualmente, e o Tubi, é a situação ideal a que nós queremos chegar, por assim dizer. Aziz é como o fluxo de trabalho funciona atualmente, como é implementado, seja por e-mail, seja pelo que for. O Tubi é a solução que vai ser implementada de forma a melhorar e efetivamente trazer o valor ao cliente interno ou externo em relação ao Aziz. Portanto, temos, então, que desenho do processo é a criação de novos processos ou modificações em processos já existentes. Podemos estar a falar de implementar um novo processo até o momento não implementado na organização. Modulação é o ato de representar graficamente e desenho é o ato de definir novas características do processo. O modelo do processo é basicamente constituído por atividades, eventos, decisões, condições, integrações e outros elementos relevantes ao processo. Agora, sobre notações para a modulação de processos. As notações, basicamente, são um conjunto de regras que ajudam a uniformizar a forma como nós modelamos os processos de negócio. São um conjunto de regras e boas práticas a seguir, reconhecidas também mundialmente. São normas que são reconhecidas mundialmente como, aí está, normas, como exemplos a seguir, para que haja um entendimento, um bom entendimento geral sobre o próprio levantamento. Temos aqui várias características do BPMN. Estamos a falar de ícones, de indicação de eventos de início, meio e fim, fluxo de atividades e mensagens e comunicação entre negócio e colaboração internegocio. As vantagens da sua utilização são basicamente um bom nível de entendimento por parte dos colaboradores. O facto de estar difundido em diversas organizações por todo o mundo, a versatilidade para modelar diversas situações de um processo, é suportado pela maior parte das ferramentas BPM no mercado e, para mim, o mais importante, definir regras e boas práticas para a modulação de processos. Temos aqui alguns dos símbolos utilizados em BPMN. Por exemplo, temos o símbolo que define uma tarefa. Atenção que uma tarefa não é necessariamente de um utilizador. Pode ser uma operação manual, algo que acontece fisicamente, por assim dizer. Pode ser um serviço, pode ser uma notificação por e-mail, por carta, etc. É uma atividade, é uma tarefa, basicamente é algo que está a acontecer. Temos um subprocesso. Um subprocesso é basicamente um processo que pode ser reutilizado, o que é comum a vários processos. Então chamamos subprocesso. Temos um gateway. Gateways normalmente controlam divergências ou convergências no próprio fluxo. Temos eventos de início, intermédios, de fim, sequências e swim lanes. As swim lanes basicamente definem os roles ou áreas organizacionais. Vamos ver já de seguida um exemplo. Portanto, aqui vemos o exemplo do processo de atendimento. Vai ser o processo que eu vos vou mostrar já de seguida. Temos então aqui as swim lanes, que representam a área dentro da organização responsável pelas tarefas. Portanto, vemos que o início é originado por um pedido de informação. Após submissão do pedido de informação de atendimento, portanto, de esclarecimento de dúvidas, é criada uma tarefa para o coordenador. O coordenador vai então distribuir o pedido, selecionar um técnico e o técnico vai então analisar o pedido. Vemos aqui uma condição, um gateway, em que podemos oferir os caminhos que são possíveis. Portanto, vemos aqui que nós podemos, o técnico, aliás, pode pedir esclarecimentos, origina uma tarefa de tratamento de esclarecimentos para o requerente ou beneficiário. Podemos também gerar pedidos de esclarecimento internos à organização. Vemos aqui que é outro técnico que irá tratar o mesmo. Ou podemos, de imediatamente, responder ao pedido e isto origina numa tarefa, numa atividade, na realidade, do tipo e-mail. Vamos ver este fluxo mais em pormenor e a sua implementação na nossa ferramenta de BPM já a seguir. Gostaria também de falar um pouco sobre as principais causas para um insucesso, porque é muito importante nós termos sucesso nos projetos BPM, perceberem quais são as principais causas para um insucesso. Portanto, a principal causa para um insucesso, e dei aqui um pouco de destaque a ela também por isso mesmo, é tentar chegar demasiado longe na primeira tentativa. Portanto, algo que nós temos que perceber, o BPM é algo que implementa o negócio das organizações, por assim dizer. Quando temos um projeto de BPM, não devemos fazer uma entrega total. Devemos, sim, fazer entregas parciais, que vão acrescendo valor ao cliente. Ou seja, devemos começar pelos processos que, dando menos trabalho, acrescentem mais valor ao cliente, ou se desbloqueem, acelerem mais o trabalho do cliente, de forma a fazer uma entrega rápida, o cliente começar a usar e já começar a receber o input para as entregas seguintes. Ou seja, devemos planear as entregas consoante este nível de prioridade. São também causas para um insucesso. A percepção errada do que é, na realidade, um fluxo e as capacidades e as suas vantagens. A implementação de processos falíveis. Ou seja, quando nós implementamos um fluxo, todos os caminhos possíveis têm que ser contemplados. Ou seja, se 1% dos casos acontece de ser originada numa tarefa, ou serem pedidos esclarecimentos, ou uma direção, ou só um caminho no fluxo que corresponde a 1% das vezes, nós temos que o contemplar. Um fluxo estruturado assume que todos os caminhos possíveis estão contemplados, definidos, configurados e são claros. Portanto, nós temos que sempre insistir e perceber muito bem o negócio do cliente para podermos também implementar o seu negócio. Uma arquitetura falível ou dependências externas também é uma grande causa de falha porque quando há dependências externas ou quando há dependências entre vários departamentos dentro da mesma organização às vezes é difícil arranjar forma de ambas as partes concordarem. Portanto, é sempre algo que nós devemos interessar sempre de início. Quando vamos implementar um processo de negócio de uma organização que envolva várias partes, sempre envolver todas as partes para conseguimos chegar ao melhor, à melhor solução para o cliente. Aí está. Demasiados objetivos, demasiados líderes, vai bater um pouco aquilo que eu falei e testes insuficientes. De seguida vou falar um pouco sobre a ferramenta K25, que é a ferramenta que nós utilizamos. Nós temos, como vos falei, duas ferramentas. K25 é uma solução mais robusta e com bastantes anos de mercado. E a solução Open Source, ou Activity. É uma solução não tão robusta, mas que estamos a desenvolver e a tentar que se aproxime daquilo que nós temos com o K25. Basicamente, o K25 disponibiliza fluxos, integrações, formulários, estatísticas, aplicações móveis e segurança. Vamos ver um pouco disto mais à frente. Disponibilizamos também, utilizando o K25, um módulo de gestão de processos de negócio, com uma série de funcionalidades entre a modulação gráfica de processos, monitorização dos processos em tempo real, disponibilidade de relatórios, integração completa com aplicações e serviços externos, configurações de processos, fluxos e bases de dados à parte, sem recurso a ferramentas de programação, desenho de formulários e geração de documentos, disponibilização de informação numa área reservada a um portal ou internet, disponibilizamos o histórico de todas as operações, movimentações e ações efetuadas. Temos também uma grande capacidade de integração com qualquer sistema que obedeça às tecnologias atuais. Então eu vou-vos apresentar agora a nossa solução BPM e Netum. A nossa solução engloba um balcão de serviços, para a disponibilização de serviços internos ou externos à organização, onde o utilizador vai poder autenticar-se e submeter pedidos, pedidos esses que são submetidos através de formulários ou requerimentos para a recolha de dados e submissão. Depois temos também fluxos de negócio que irão gerar tarefas para utilizadores e tarefas de sistema com base nos pedidos que forem submetidos e a gestão documental para a gestão de processos, documentos e componentes. Vou começar então aqui a apresentação. Vou abrir aqui o balcão de serviços. Vou abrir aqui então só o balcão de serviços, agora sim. E este sim é o balcão de serviços online, o balcão de serviços da Netum. É o portal que nós disponibilizamos para qualquer cliente poder ter uma base de dados, poder ter um site, seja interno, seja externo à organização, com determinados conteúdos totalmente parametrizáveis, com um catálogo de serviços que pode ser consultado e é separado em área, ramo e serviço. Podemos fazer uma pesquisa direta por todos os serviços materializados. O que são serviços materializados? São serviços que já têm um fluxo associado, cujo levantamento já foi efetuado, já foi implementado o fluxo e disponibilizado o mesmo, aos pesquisarem então. Temos aqui 28 resultados. Associado ao serviço, nós também disponibilizamos a possibilidade de definição de uma ficha de serviço, com qualquer informação que seja relevante para o próprio serviço. Neste caso podemos ver a descrição detalhada, quem pode requerer, quando pode requerer, mesmo informação referente a balcões de atendimento, em entidades, coordenadoras, intervenientes, legislações aplicáveis com o respectivo link para a mesma legislação. Toda esta informação, e informação dentro do portal, é gerida através de back-office de administração, que nós próprios implementamos também. Temos aqui a administração do balcão de serviços, onde podemos aprovar as contas do utilizador, que são criadas no portal, editar, e com o versionamento, claro, os conteúdos da página inicial, tanto as imagens como os próprios conteúdos de texto, o próprio catálogo de serviços. podemos aceder e editar a informação de cada serviço, e mesmo ter acesso à árvore dos serviços, criar novas áreas, ramos, etc. Temos outra informação também relevante para o portal. Estes back-offices podem ser criados consoante as necessidades dos utilizadores, ou seja, neste caso, temos a administração do balcão de serviços, temos a administração também das tarefas, que vamos ver mais daqui a pouco. Ou seja, podemos criar tantas áreas de trabalho, por assim dizer, quantas as necessárias adaptadas ao negócio do próprio cliente. Então, eu vou começar aqui por mostrar a área reservada. Além do portal ter um front office com a disponibilização de toda esta informação de serviços que podem ser requeridos, temos também uma área reservada, em que podemos criar novos utilizadores, sejam particulares ou sejam empresas. Eu aqui vou-me autenticar já com o meu utilizador para criar para esta demonstração. Vou entrar e eu, porventura, tenho uma empresa associada. Então, quando faço login, é automaticamente pedido se eu quero entrar com a conta do meu utilizador ou com a conta da empresa que eu tenho selecionado. Vou entrar com a conta do meu utilizador. Tenho sempre a possibilidade, caso pretenda, de mudar ou alternar entre contas. Mal entro na minha conta, sou imediatamente direcionado para uma área que me apresenta notificações relevantes ao meu utilizador, o estado dos meus processos, nomeadamente, rascunhos que eu tenho aguardado para submeter mais tarde, processos pendentes, processos abertos ou processos, entretanto, fechados. Tenho também visibilidade sobre a atividade recente, aquilo que tem acontecido recentemente, prazos que expiraram, tarefas que chegaram chegaram com pedidos de informação, processos que foram encerrados, que foram respondidos, etc. Esta é a visão geral, a área inicial, por assim dizer. Podemos ter uma visão também sobre a lista de todos os processos. Inclusive, num processo, podemos aceder aos seus detalhes e temos sempre acesso à situação, às datas, ao serviço em si, à ficha do próprio serviço, à descrição do serviço, último comentário, trocado, etc. Informação geral, temos o formulário preenchido para a nossa consulta, temos também acesso aos anexos, às notificações por e-mail que foram trocadas, às tarefas, à atividade, basicamente ao histórico processual e a alterações de situação do processo e aos comentários trocados entre a organização e o requerente. Na área reservada, tenho também uma área para os meus documentos, onde eu basicamente tenho os documentos que normalmente utilizo para a submissão de requerimentos. É como se fosse uma bolsa de documentos, por assim dizer. Posso também editar o meu perfil, tenho acesso a mais informação, neste caso, para pedidos de formação, posso preencher informação adicional que também poderá ser reutilizada em formulários que possa submeter, tenho acesso a toda a minha atividade para consulta, etc. E posso também terminar a sessão ou criar um novo pedido a partir deste menu. Neste caso, eu vou criar um novo pedido de atendimento. Vamos selecionar um processo mais simples. O processo de atendimento, basicamente, é um processo que está disponível quer utilizadores autenticados, quer utilizadores não autenticados e serve, em resumo, para fazer questões à organização. Portanto, clientes externos querem fazer questões ou colocar questões à organização, fazem pedidos de informação. Eu aqui vou fazer um pedido de informação, vou selecionar aqui um assunto, não era bem este que eu queria, locais de atendimento. E vou fazer aqui uma questão que é onde está a informação relativa ao horário de atendimento do balcão de Vila Nova de Caia. Obrigado. Posso anexar documentos. Neste caso, vou adicionar aqui um documento de PDF e vou então submeter o meu pedido. O meu pedido foi submetido. Em breve, vou receber um e-mail com o comprovativo da submissão do meu pedido. Neste momento, já há um fluxo a decorrer em background. que o que está a fazer é converter o meu formulário para PDF, colocar toda esta informação na ferramenta de gestão documental e dar início ao fluxo, então, de aprovação ou de tratamento deste pedido de atendimento. Vou aqui passar para o GFIDOC, a nossa solução e neto de gestão documental. Eu vou-me concentrar aqui um pouco na parte das tarefas. Nas tarefas, nós, como colaboradores da empresa, temos acesso a todas as tarefas. Um administrador, por exemplo, vê todas as tarefas da sua organização. Um utilizador que seja chefe de uma unidade orgânica vê todas as tarefas da sua unidade orgânica. Posso aceder diretamente às tarefas pendentes. São tarefas que estão alocadas a mim ou grupos ao qual eu pertenço e que ainda ninguém tenha tomado posse. E posso também aceder aos fluxos instanciados por mim ou tarefas criadas por mim. Neste caso, eu vou mostrar-vos a lista de tarefas pendentes. Aliás, para efeitos de demonstração vou ser à lista de todas as tarefas. como administrador, tenho visibilidade sobre todas as tarefas dentro da organização. Vemos que há aqui uma distinção de cores entre tarefas abertas, não abertas, tarefas que estão bloqueadas, que eu não tenho acesso, com prazo, que estão para grupos, etc. Eu tenho também a possibilidade de filtragem ou adicionar os meus próprios filtros de tarefas. Posso querer ver tarefas só de um fluxo ou de um processo em específico. Posso querer ver tarefas do meu colaborador, etc. Neste caso, já temos aqui um pedido de informação e atendimento criado agora mesmo, às 5h11, e vemos que está na primeira tarefa de distribuir. Eu vou abrir aqui uma aba ao lado para vos mostrar o desenho do fluxo e a evolução ao longo do tratamento mesmo. Então, vimos há pouco a representação gráfica do fluxo do atendimento, seguindo a norma de BPMN 2.0, e agora vamos ver a representação gráfica do mesmo fluxo utilizando a ferramenta K25. Esta ferramenta apresenta o fluxo, portanto, como vemos aqui, há várias tarefas, algumas de sistema, de acesso a dados, de utilizador, decisões, portanto, temos as mesmas metodologias e regras de BPMN. Neste caso, vemos que se trata de um utilizador registado, portanto, foram obtidos os dados do utilizador registado e estamos na tarefa de distribuir. Esta tarefa de distribuir vai para um grupo de distribuição e para fins de demonstração eu sou o destinatário de todas as tarefas ou estou incluído em todos os grupos destinatários de todas as tarefas para facilitar a apresentação, mas obviamente no caso real tudo isto irão para grupos diferentes, pessoas com perfis diferentes dentro da organização. Portanto, eu agora vou abrir a tarefa de distribuição e a minha obrigação será então selecionar o técnico que irá responder a esta questão. temos também vários módulos que podem distribuir automaticamente os pedidos consoante a carga do técnico imaginemos que temos um grupo com 5 técnicos podemos distribuir automaticamente a tarefa para o utilizador que tenha menos tarefas associadas por assim dizer. Como a tarefa foi atribuída a um grupo eu posso então tomar posse da tarefa e vejo todo o contexto documental aqui neste momento. Posso aceder diretamente ao componente que é o formulário do pedido de informação vemos aqui que foi o formulário exatamente o formulário que eu preenchi convertido para PDF e o respectivo anexo. Tenho também acesso ao processo e ao documento na gestão documental. A nossa solução permite a criação de uma hierarquia de processos caso haja a necessidade por exemplo de criarmos um processo geral anual com todos os pedidos de informação e até mesmo por requerente se quisermos criar um processo por requerente para agrupar todos os pedidos desse requerente podemos fazê-lo neste caso estamos a criar um processo por cada um dos pedidos e dentro desse processo haverá também um conjunto de metadados dados relevantes para o processo para a atualização de estado etc. podendo nós também aceder diretamente ao documento e ver os anexos como vimos também a partir da tarefa. Todas as tarefas originam um e-mail enviado para todos os colaboradores que pertencem ao grupo e os utilizadores podem tratar de tarefa seja através de um PC seja a partir de um dispositivo móvel podem aceder diretamente à tarefa é aberto apenas o ecrã de tarefa e podem dar seguimento à mesma. Todas estas tarefas e tudo o que vai aparecer em cada uma das tarefas é totalmente parametrizável num back-office. À semelhança do back-office de administração do balcão de serviços nós também temos um back-office de administração de tarefas ou seja o K2.5 disponibiliza-nos uma ferramenta para a construção destes fluxos através de drag and drop nós conseguimos muito facilmente desenhar um fluxo e parametrizar facilmente as tarefas reutilizando integrações indo buscando dados do próprio formulário da própria gestão documental de outras integrações com outros sistemas que possam existir dentro da organização e aqui posso dizer que é onde nós desenhamos o esqueleto do fluxo onde nós parametrizamos num workspace de administração implementado por nós à parte onde nós podemos aceder criar parametrizações de fluxo de negócio ou seja podemos ter várias parametrizações que utilizam o mesmo esqueleto mas vão para pessoas diferentes por exemplo podemos criar fluxos genéricos e depois criar configurações à parte para diferentes casos de uso por assim dizer aqui vemos que podemos editar informação do formulário podemos editar dados do formulário de integrações de eventos de cliente e peço desculpa integrações com a gestão documental aqui vemos que temos a possibilidade de fazer uma série de parametrizações que têm efeito imediato nos fluxos temos também a possibilidade de criar conteúdos de envio de e-mail parametrizáveis com dados específicos quer do formulário quer dados que sejam calculados temos aqui também a configuração das tarefas dos respectivos destinatários das funcionalidades que irão estar disponíveis em cada uma das tarefas e também dos tipos de anexo que estão disponíveis eu vou voltar aqui ao GFIDOC e vou então dar seguimento à tarefa esta tarefa de distribuição está parametrizada para a seleção de um técnico e para a definição de um prazo eu vou dizer então que esta tarefa vai ter um prazo de tratamento em dias corridos de dois dias não aliás vou dizer três dias e vou dizer que vai ter um pré-aviso de um dia o que é isto de pré-aviso para além de nós termos cálculos de prazos em dias corridos ou não ou seja há uma parametrização que permite a introdução de feriados etc para que este cálculo possa ocorrer corretamente podemos também notificar o utilizador neste caso eu estou a dizer com um dia de pré-aviso ou seja um dia antes do prazo terminar eu vou receber uma notificação a dizer atenção tenho que tratar esta tarefa até amanhã neste caso eu neste caso temos aqui também uma funcionalidade parametrizada a mais nesta tarefa ah não nesta não nesta será mesmo só o prazo e a seleção de técnico eu aqui para a seleção de técnico posso colocar umas observações antes disso por favor tratar com a devida urgência vou selecionar então o técnico na seleção de técnico eu sou é-me apresentada uma lista de utilizadores dando indicação dos que estão disponíveis e há quanto tempo e dos que estão online neste momento o meu utilizador está aqui online posso também guardar favoritos para que me apareçam sempre como destinatários preferenciais neste caso vou selecionar o meu utilizador e vou confirmar ou seja serei eu o técnico a tratar este pedido vou confirmar tarefa concluída com sucesso vemos aqui que já foi criada a nova tarefa de analisar pedido do mesmo pedido de informação com a instrução mensagem por favor de tratar com a devida urgência o que eu vou fazer neste momento vou vos mostrar o desenho do fluxo para validarmos que o fluxo efetivamente já avançou para a próxima tarefa ora aqui está estamos na tarefa de analisar pedido e agora o que nós vamos fazer vamos simular um pedido de esclarecimento ao utilizador do portal vamos lá então vamos ver que esta tarefa está parametrizada de forma totalmente diferente temos no mesmo o contexto do processo do documento e acesso aos respectivos componentes neste momento o técnico o que vai ter que fazer é validar se os anexos estão conformes ou não ou mesmo colocar alguma questão ou pedido de esclarecimento ao utilizador neste caso é o requerente eu aqui vou para efeitos de demonstração indicar que o anexo não está legível e vou adicionar aqui um pedido de esclarecimento depois posso ter minutas para determinadas ações que eu faço regularmente neste caso tenho uma minuta para o pedido de informação adicional que vou utilizar só retiro a parte que não interessa e aqui vou deixar só para caso de demonstração exatamente o texto como está e vou pedir esclarecimentos tarefa concluída vemos que foi criada aqui uma nova tarefa de pedido de informação de atendimento exatamente aqui agora mesmo mas está para o utilizador do portal ou seja eu não posso tratar então eu como utilizador do portal vou-me deslocar novamente ao portal vou aos meus processos e vou ver efetivamente que o meu processo criado às 5h11 está pendente é aberto automaticamente a tab das tarefas para eu poder então tratar os esclarecimentos vejo aqui o pedido de informação que foi feito sou obrigado a anexar uma nova versão do documento e a dar uma resposta vou submeter vou submeter imediatamente vemos que o fluxo voltou para a tarefa de analisar pedido vamos ver aqui no desenho do fluxo poderá demorar alguns segundos atualizar mas atualiza automaticamente temos também a possibilidade de ter uma visão sobre todo o fluxo e navegar livremente no próprio desenho do fluxo e exatamente vemos que seguimos o caminho de pedido de esclarecimentos ao utilizador registado o utilizador registado tratou os esclarecimentos e enviou novamente para a análise do pedido ou seja devemos ter uma nova tarefa na lista de tarefas de analisar pedido neste momento vou vos mostrar o pedido de esclarecimentos internos para vermos também como a solução se comporta na criação de múltiplas tarefas e várias formas de tratarmos a tarefa aqui vou dizer vou antes de mais referir que o componente já está conforme e vou pedir esclarecimentos internos o pedido de esclarecimentos internos abre-me um novo ecrã em que eu posso adicionar várias questões vários destinatários eu aqui tenho o mesmo ecrã que tinha há pouco desta vez não sou limitado pela seleção num grupo de técnicos posso selecionar qualquer utilizador dentro da organização e tenho a mesma visibilidade de há quanto tempo os utilizadores estão ou não autenticados eu aqui vou selecionar o meu utilizador vou colocar uma questão 1 apenas para efeitos de demonstração guardar vou adicionar o meu colega Gonçalo Vicente vou colocar uma questão 2 e um utilizador de testes vou colocar uma questão 3 ou então avançar tarefa concluída com sucesso neste momento e o pedido o caminho do pedido de esclarecimentos internos vai criar tantas tarefas quantas as questões que foram colocadas para o mesmo utilizador e vai aguardar que as mesmas estejam completas antes de voltar à tarefa de analisar pedido ou seja eu atualizando aqui a lista de tarefas posso ver que efetivamente tenho 3 novas tarefas as quais apenas uma delas posso tratar a questão veio para mim posso tratar de imediato então aqui a questão 01 resposta 01 posso também sempre utilizar minutas para estas respostas tenho acesso sempre não esquecer que eu tenho sempre acesso à documentação para aceder ao documento aos anexos etc vou enviar a resposta agora no caso por exemplo do meu colega Gonçalo Vicente eu porventura sou substituto do Gonçalo Vicente portanto eu consigo substituir o meu colega no caso a ausência dele para poder tratar esta tarefa vou então substituir o Gonçalo vou entrar novamente nas tarefas ao entrar nas tarefas agora vou ter uma visão sobre a lista de tarefas do Gonçalo vou abrir a tarefa e já consigo tratar a mesma então a questão 02 a resposta 02 neste momento apenas falta o pedido de esclarecimentos para o utilizador de testes neste caso como eu sou administrador e também vos queria mostrar isto eu tenho sempre a possibilidade de tomar posse de qualquer tarefa ou encaminhar qualquer tarefa para qualquer utilizador porventura apenas por ser administrador de sistemas ou no caso de ser gestor deste processo ou deste pedido neste caso vou-vos mostrar o encaminhar mesmo ecrã com a utilização dos favoritos vou encaminhar para mim neste momento a tarefa está a ser normalmente novamente processada e alocada a mim e aqui está vemos aqui a questão 03 resposta e agora aqui está já temos novamente a tarefa de analisar pedido ou seja vemos que o fluxo estava aqui a aguardar ainda que todas as tarefas de esclarecimento fossem tratadas em instantes e está voltamos para a tarefa de analisar pedido eu abrindo a tarefa tenho sempre acesso a todos os movimentos que foram efetuados para além de ter o desenho que é graficamente onde eu consigo ver o caminho do fluxo onde ele já percorreu o que já aconteceu posso ver também todos os dados que foram recolhidos ao longo do fluxo nestes movimentos consigo saber os utilizadores que trataram a tarefa que ação é que disputaram que comentários é que introduziram efetivamente utilizadores que trataram tarefas em nome de outras pessoas consigo ter um histórico de quando é que as tarefas foram abertas criadas encaminhadas tratadas e consigo até ver o detalhe do pedido que é basicamente o formulário que foi submetido inicialmente com todas as intervenções subsequentes no final do fluxo temos a possibilidade de converter este formulário para PDF da forma a ficar registado em um documento todas as decisões que foram tomadas e todos os dados que foram recolhidos ao longo do fluxo neste caso eu já tenho toda a informação que necessitava vou então fechar o fluxo só vos quero mostrar antes de mais a vista a vista de calendário para além desta vista corrida de tarefas nós também temos disponível uma vista de calendário onde o utilizador pode aceder diretamente às tarefas consoante o prazo e navegar de uma forma semanal apenas com dias úteis ou total nas tarefas surgindo avisos de prazos efetivamente que já foram ultrapassados o utilizador poderá clicar nas tarefas diretamente a partir desta vista de calendário e tratar as mesmas portanto a funcionalidade é exatamente a mesma que acedendo pela lista de tarefas neste caso eu posso então tratar a tarefa e no final enviar uma notificação para o requerente onde posso também utilizar minutas pré-feitas com conteúdo HTML uma vez que se trata de um e-mail olha aqui está segue a resposta ao seu pedido de esclarecimentos com os melhores cumprimentos na nociva sumo a ter notificação neste momento está a ser gerado também um documento na gestão documental que comprova o envio deste e-mail para posterior consulta do processo o processo no final do fluxo vemos que após a resposta temos o passo de registar fim de fluxo que é onde acontece toda aquela conversão do relatório de intervenções que eu vos falei o processo na gestão documental é fechado automaticamente há uma série de integrações que estão parametrizadas e que são garantidas aqui no registar fim de fluxo e depois finalmente o fluxo termina aqui posso posso vos mostrar como é que nós acedemos as tarefas eu posso aceder às tarefas tratadas posso selecionar os filtros que entender temos também a possibilidade de tratamento em lote de tarefas ou seja se a tarefa assim estiver configurada eu vou vos mostrar o caso do encaminhamento simples a aplicação também permite o tratamento de tarefas em lote ou seja posso selecionar um conjunto de tarefas que quero tratar sendo que possa aceder diretamente ao processo e ao documento em questão para visualizar os dados e tratar as mesmas em book por assim dizer em lote com a respectiva decisão e resposta comum para terminar além destas funcionalidades também é disponibilizado uma ferramenta de administração para a gestão dos workflows e temos estatísticas associadas ao workflow cada utilizador tem a sua própria área de trabalho o seu workspace onde se for administrador dos processos pode ver várias estatísticas mediante o período que quiser ou filtros portanto eu aqui posso filtrar por exemplo apenas pelo processo do atendimento ora vamos aqui selecionar o processo do atendimento e veja-se estatísticas apenas do processo do atendimento acendendo ao mesmo processo eu consigo ver todas as instâncias que foram criadas a duração média por cada uma das atividades e consigo ver inclusive as atividades em si por tipo tenho também acesso e isto todos os utilizadores têm ao meu overview ou seja os processos que tenho alocados a mim por atividade por tipo de processo e por prioridade posso também ver as tarefas que eu tenho assinadas a duração média de todas as tarefas e a duração média por cada uma das atividades dou por concluir então a minha apresentação espero que tenham gostado e até uma próxima a próxima